Hoje eu vou falar de um assunto muito importante, que é o cookie, né? Hum, muito bom. Fala, moçada! Aqui é o Tárcio, e se você é novo no canal e gosta de bibliotecas e recursos web para facilitar o desenvolvimento do dia a dia, considere se inscrever no canal e assinar o sininho para não perder os nossos conteúdos inéditos. E hoje vamos falar de cookies, especificamente DSCookie, que é uma libe bem conhecida no GitHub, conta com mais de 15 mil estrelas, quer dizer, é uma bibliotecazinha JavaScript que está bem conhecida, e não é à toa, porque ela é bastante útil e bastante simples de usar. Foi o nosso assinante Romulo Alves que pediu a sugestão de uma maneira para se apresentar determinado elemento no site somente uma vez, e não toda hora que a pessoa fizer o reload da página. Uma das maneiras de fazer isso é através de cookies. Então, veio a calhar que eu já estava querendo apresentar aqui no canal o DSCookie, e vamos combinar uma coisa com outra e mostrar como conseguir esse efeito, como alcançar esse recurso, usando essa biblioteca tão usada e tão útil para se trabalhar com cookies. Aqui está o repositório do DSCookie. Claro, ele vai estar constando aí na descrição do vídeo, e aqui você pode ver algumas características. Ele funciona em todos os browsers, aceita qualquer carácter, é pesadamente testado, não tem dependências, quer dizer, levíssimo, ele tem diversas formas de ser usado no projeto, enfim, não é à toa que tem 15 mil estrelas aqui no GitHub. Claro, não vamos ver todas as possibilidades, ele é bem completo, mas vamos ver as principais que já vão dar o suporte necessário para você fazer bastante coisa aí com o DSCookie. Então, eu vou abrir aqui um BFB, e como de costume, vamos só alterar o título aqui para o DSCookie, né, evidenciar que estamos trabalhando com ele, e a maneira que vamos optar para facilitar aqui é incluir a Tagscript diretamente no nosso documento HTML. Claro, numa implementação um pouco mais puxada ao mundo real, dependendo da organização aí do seu projeto, você vai optar por um NPM ou coisa assim, que é mais condizente a projetos mais modernos, mas não tem absolutamente problema nenhum em usarmos diretamente a Tagscript. E antes aqui do nosso arquivo principal, e temos acesso aqui então ao Index, já padrão no BFB, vamos salvar, e só para confirmar aqui que o Index está funcionando direitinho, vamos só dar um console.log, e abrindo aqui as DevTools, apareceu o OK, então realmente está OK. Repetindo, como já colocamos aqui via CDN antes do nosso arquivo principal de script, já temos acesso ao DSCookie. Pelo próprio terminal é possível confirmar também, ao digitar aqui Cookies, ele mostra para a gente tudo o que está disponível e algumas das funções e possibilidades que vamos ver aqui agora. Esse vídeo já pressupõe que você tem um conhecimento básico sobre o que são Cookies, Mas, para dar uma explicaçãozinha bem rápida, assim, bem rasa, Cookies nada mais são do que dados textuais que são guardados, aqui no caso pode ser no próprio navegador. São dados bem simples, imagine aí como uma entrada em um dicionário. É simplesmente a definição de um termo, que é como se fosse um nome, né, ou uma chave se você preferir, e a sua definição ou valor. Então, a primeira coisa que podemos fazer aqui é justamente fazer um teste na definição de um cookie com um valor. Uma vez que está importado lá o nosso arquivo do DSCookie, usamos Cookies, e aí temos acesso aos métodos que a Libre nos oferece. O primeiro deles, set. O primeiro valor é o que queremos chamar, por exemplo, CookName, aí você dá o valor que você quiser, e, só para o nosso teste aqui, CookValve. Ao salvarmos, ele já colocou o cookie conforme a nossa instrução. Como é um código puro que colocamos, sem condicionais, sem nada do tipo, já está especificado. Mais uma vez, as DevTools ajudam a gente a ver isso aqui em Application, é possível vir em Cookies e selecionar o site atual, no caso é Localhost. Pode ver que temos aqui CookName, que é o cookie em si, CookValue, e o domínio em que ele está, Localhost, com o seu Path. Por padrão, o cookie tem a duração da sessão, quer dizer, ao se fechar essa aba, ao se sair do site ou aplicação em que o cookie foi setado, esse cookie é destruído. Obviamente, a biblioteca permite especificar o valor que você quiser para a duração que não seja a sessão que você está aqui no momento do acesso. Então, como terceiro parâmetro, você pode passar algumas opções e uma delas é Expires. E aí, colocamos o valor em dias. Por exemplo, sete dias. Você pode especificar um cookie que vai vencer em sete dias. Então, por exemplo, vamos colocar um outro valor aqui. Por exemplo, username, alguma coisa do tipo. E aqui, qualquer valor possível. E ao salvarmos, verificando aqui nas próprias DevTools, já temos nossos dois cookies, aquele que colocamos anteriormente e o de username. Perceba que agora, a sua data de expiração não está mais na sessão, mas sim daqui a sete dias. Para ler um cookie, é muito simples. Novamente, usamos cookies. cookies e ao invés de set, usamos get. E aí, o nome que especificamos ali. Por exemplo, username. Aqui não vai aparecer nada, então vamos colocar um console.log e colocarmos aí o nosso cookies.get e o nome que damos àquele cookie. Ao salvar e verificar no console, está aí o valor atribuído àquele cookie. Pode ver, aqui dá para conferir, está certinho. pegando aqui o cookname, ao salvarmos, olhando aqui no próprio console, está aí o valor fictício que demos. Se você quiser saber a respeito de todos os cookies, basicamente, você não precisa passar o valor e usar somente cookies.get. E aí, ele vai passar para a gente um objeto de todos os cookies com seu respectivo nome e valor. Claro que ele permite a deleção de um cookie, então, usando, vou só comentar aqui, cookies.remove e aí, passamos o nome que queremos. Então, vamos usar aquele cookie name e, ao salvar, olhando aqui no application, perceba que ele foi removido. Está somente aquele mais recente, o nosso segundo exemplo. E, nas opções possíveis aqui, voltando para pegar, o expires e temos também uma que é muito comum, que é a respeito de domain, em que é possível passar o domínio que aquele cookie é válido. Vamos supor que aqui, nosso site fosse o site.com. Você poderia passar, por exemplo, um subdomain.site.com e o cookie seria válido somente ali. Às vezes, não é tão comum, mas a opção fica aí, disponível para ser usado, caso seja necessário. É bem legal que ele também já prevê uma situação de possíveis conflitos com outras bibliotecas a partir de namespace e já proveu uma solução para isso. Ao se deparar com conflitos de namespace, é possível dar um nome qualquer, por exemplo, aqui colocamos, sei lá, cookies2 e atribuímos aqui cookies, que é a própria biblioteca, no conflict. E aí você vai começar a usar ele a partir do nome que você deu. Um exemplo aqui que colocamos é o cookies2. E aí colocamos o set, colocamos o get e assim por diante, evitando conflito com outras bibliotecas que, porventura, tenham aí o mesmo nome. E aí você pode estar se perguntando a respeito da inspiração dos cookies. Temos aqui que o seu valor é definido em dias, né? Então esse valor aqui já é dias direto. Sete significa sete dias, se você colocasse um seria um dia. Mas então como fazer caso você queira um cookie com duração menor que um dia? Basicamente, é só você colocar um número correspondente. Por exemplo, se você quiser meio dia, né? Então você pode colocar 0.5. Se você quiser valores até menores, aí você pode trabalhar com funções de data. Por exemplo, vamos criar aqui uma de 15 minutos e aí usamos as funções de data para pegar esse valor correspondente. Aí basta passar o valor aqui e você já tem o seu cookie de 15 minutos. Claro, aqui foi um exemplo bem rápido. Se você tiver alguma biblioteca de manipulação de datas aí, pode usar tranquilamente. Basta passar o valor aqui no formato que ele quer, no formato que ele aceita e tudo vai ficar bem. Com essas principais funções do DSCookie, já dá para focarmos mais no exemplo que o Romulo enviou aí para a gente a sugestão. Então vou colocar aqui um modal que eu encontrei pela internet mesmo, sem nos preocuparmos muito aí com o seu visual, com o seu código. Só é preciso saber o seguinte, deixa eu até deletar aqui pelas DevTools e olhar aqui essa estrutura que eu já peguei pronta na internet. É um overlay com pop-up e no seu estilo, temos aqui, não interessa muito o visual que vai ser atribuído, só interessa o seguinte, ele tem aí o seu overlay que contém o pop-up, propriamente dito, e ele precisa da classe IsVisible para aparecer. No momento, ele não tem essa classe, então ele está invisível. Mas a ideia é a pessoa ao entrar no site verá o convite ao cadastro da newsletter, mas a intenção é que não seja sempre. Então, por exemplo, se a pessoa clicar no botãozinho de fechar, não será mais incomodada com esse pedido dentro de X dias, dentro do que for definido aí com o DSCookie. Para fazer isso, vamos então colocar aqui uma classe no Xzinho, podemos colocar DSClose usando em namespace de JavaScript. aqui no nosso código, então, colocamos const closeButton é igual a pegar esse elemento de as close, vamos salvar aqui e só confirmar no console.log se realmente temos esse closeButton olhando aqui nas DevTools. Ah, ele deu nul! Mas acontece o seguinte, eu coloquei aqui no lugar errado, ele já tem uma definição de classe, então, simplesmente, a gente coloca aqui, vamos eliminar essa repetição e salvando aí sim, ele já pegou o elemento certinho. Então, o que vamos fazer é o seguinte, vamos atribuir um Lister para esse botão, vamos especificar um cookie, em que a pessoa fechou esse diálogo, fechou esse pop-up e não o verá novamente dentro de X dias. Vamos colocar aí sete dias, tá legal? De repente, chamar de Closed, alguma coisa do tipo e passar um True, que aí significa que a pessoa realmente clicou naquele botãozinho e vamos passar aí como parâmetro um Expires de sete, sete dias. No caso, para testarmos a sua eficiência e também para ficar condizente ao exemplo, já vamos colocar IsOpen aqui, só confirmando se é isso mesmo, é, na verdade, IsVisible, só que IsOpen me parece até mais apropriado. Então vamos trocar aqui para IsOpen e ao salvar todos os arquivos, opa, na verdade, é aqui em cima, é no próprio overlay, coloquei no lugar errado e aí sim, ao salvar, ela apareceu ali. A ideia é, quando você clicar nesse X, ela não vai mais aparecer devido ao listener que colocamos aqui. Então, vindo em Application nas DevTools, a tabelinha está vazia, vamos ver se funcionou, ao clicar nesse X, ele realmente colocou Close It True. Claro que agora temos que fazer outros procedimentos para realmente fechar aqui. No caso, vamos precisar colocar aqui também o próprio overlay. Vou colocar aqui JS Overlay e complementar com JS Overlay. E aí, voltando ao nosso arquivo, assim que ele clicar no botão, ele vai setar esse cookie e o próprio Overlay, as classes dele, né, será removido o Spool. Certo? Então, salvando todo mundo aqui, vamos manualmente eliminar esse cookie através das DevTools, recarregar a página e vamos ver. Ao clicar no botão, opa, só faltou um pontinho aqui em cima, que aí sim, salvando, vamos então deletar novamente, recarregar a página e ao clicar no xzinho, ele fechou e setou o nosso cookie com inspiração de sete dias. Então, segundo o exemplo proposto, ao recarregar a página, ele não deve aparecer novamente. No caso, para garantirmos isso, a primeira coisa é fazer o seguinte, vamos fazer aqui um condicional, se houver esse cookie setado, então, cookie.get, e aí damos o nome de closed, se ele existir, então, na verdade, essa remoção aqui do isOpen já vai acontecer sozinho. Se escrever certinho, vai, na verdade, é cookies. Então, ao salvar, ele verificou que realmente existe já o cookie setado, então, ele já removeu a classe automaticamente. Se eliminarmos aqui pelas DevTools e recarregarmos, aí está novamente o pop-up, porque não há ainda a especificação do cookie. Ao clicar no xizinho, ele fecha e estabelece esse cookie. Se recarregarmos a página, ele vai verificar que o cookie já existe e não vai exibir esse pop-up. Como você viu aí, o DSCookie é muito simples de se usar e, claro, proveu os resultados esperados, permitindo trabalhar e manipular cookies de uma maneira bem tranquila. E para conhecer outros recursos e bibliotecas Javascript, veja a nossa playlist do DPW Expo, nosso programa em que apresentamos vários recursos de front-end. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu! Porra, uma verdosa de cookie, hein? Preciso de estrutura.